Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a escrita da notícia. Já conhecemos diversas características, hoje a gente vai reforçar essas características. Agora, esse conteúdo tem que constar no caderno características da notícia. Então, aqui está a fonte. Aí vamos lá. Emprego do nível adequado de linguagem ao gênero notícia. Inicialmente, é importante ter em mente que, para redigir uma notícia, o aluno tem que empregar o nível adequado de linguagem a esse gênero textual. Que é a linguagem formal pautada no uso correto das normas gramaticais. Então, é aquele nível padrão formal. Então, sem erros, quando tem dúvida numa palavra, aí busca no dicionário. Escrever com clareza, sem ambigüidade e com objetividade. O título da notícia. Já trabalhamos bastante sobre o título, mas a notícia é formada por dois títulos. Ou seja, um principal, também chamado de manchete. E o outro, um pouco maior, chamado de título auxiliar. Algumas notícias, às vezes, não apresentam esse subtítulo. Mas, você colocando esse subtítulo é bom, dá mais uma credibilidade e chega mais perto do leitor. Porque o título, quando você apresenta, é aquela manchete com letras em destaque. Aí vem a primeira letra maiúscula, verbos no presente. Esse verbo no presente é para conferir a atualidade ao fato. Se você coloca o verbo no passado, não vai despertar tanto interesse. Não utiliza pontuação no final da frase, só se for essencialmente mesmo, como no caso de interrogação, porque aí muda o sentido. Tá bom? Esse subtítulo, ou título auxiliar, é importante colocar também. Agora, o título principal da notícia. Uma das primeiras preocupações é o título principal da notícia, que deve chamar a atenção do leitor. Resumindo, o mais importante do livro, que é o primeiro parágrafo da notícia. O título principal da notícia deve possuir o maior número de características que a notícia preenche, como as de ser recente, inédita, verdadeira, objetiva e de interesse público. Aqui é despertar a atenção. É um título que desperta a atenção. É um título criativo que desperta a atenção do leitor. e tem a ver, que resuma, as informações da notícia, principalmente do lead, que tem as informações principais do jornalismo, as informações fundamentais do jornalismo. O título principal da notícia deve ainda, de preferência, ter verbo de ação. E o seu tempo mais indicado é o presente simples. É aquele tempo presente que a gente já vem destacando aí no título da notícia. Agora, o título auxiliar da notícia. O título auxiliar da notícia, como seu próprio nome indica, auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Ora, se você coloca o título e coloca mais uma informação em letras, em destaque, em letras maiores, então sua notícia vai ser assim, vai ter um destaque maior. O título auxiliar é também chamado de linha fina. Algumas notícias não apresentam o título auxiliar. Então, foi como eu falei, tem o título e pode aparecer o subtítulo ou não, está certo? Mas quando se coloca esse subtítulo, o título auxiliar ou linha fina, é importante porque dá um destaque maior e você é como se você introduzisse assim uma pré-leitura da notícia. Agora, a estrutura física do texto da notícia. O texto não deve ser muito longo. Ora, como se trata de uma informação acontecida ali, no ato mesmo, então acontece o fato, o jornalista vai lá e escreve. Então, isso tem que ser breve, não pode ser um texto muito longo, porque é uma notícia do momento mesmo. É diferente da reportagem? Na reportagem, não. Vai-se fazer um estudo, entrevista, pesquisa de campo, e vai-se fazer aquela... procurar especialista no assunto. Então, a notícia não, ela é breve, não é um texto muito longo, porque aconteceu ali. É do momento, no momento do fato. Então, o texto não deve ser muito longo. Textos com mais de 30 linhas só devem ser redigidos nos casos em que isso seja realmente exigido. É claro, quando se trata de uma notícia que exige mesmo um texto maior, aí sim, o jornalista escreve sim a notícia. um texto maior, porque exige, o fato exige. Está certo? Os parágrafos devem ter entre quatro a sete linhas. Isso assegura um padrão visual de texto. Ora, se é um fato acontecido no momento que ele vai descrever ali objetivamente, então o ideal é que o parágrafo contém, assim, de quatro a sete linhas. Está certo? Outro fato aqui da estrutura. É indicado que em cada parágrafo apareça pelo menos dois pontos finais, ou seja, duas orações completas, para que o período não fique muito longo. Então aqui, cada parágrafo, você coloca duas informações, vamos dizer, então, duas informações, dois períodos. Essa informação tem que ser completa, objetiva, clara, indicando credibilidade ao fato. Quando o jornalista escreve, ele é imparcial, ele escreve baseado em fatos observados ou verificados diretamente. Ele coloca os fatos, ele não dá a opinião, ele encerra objetivamente o que aconteceu. Quando ele dá a opinião, aí já é diferente. O texto de opinião, mesmo sendo numa notícia, é diferente. Você percebe quando é a opinião, porque a opinião é pessoal. É uma preferência, é o ponto de vista. é o que a pessoa quer dizer, o que ela pensa. Então é diferente do texto informativo, porque no texto informativo empregamos a função referencial, e a referencial tem o objetivo de informar. Quando você informa, não é bom você colocar num parágrafo mais do que duas informações. então coloca dois períodos com pensamentos encerrados, completos, objetivos. A redação deve ser simples e clara, com frases curtas, contendo no máximo 25 palavras, de preferência não muito longas e de uso corrente. Ora, a linguagem é uma linguagem clara, objetiva, o nível é padrão. Então, se você escrever uma linguagem muito curta, de difícil entendimento, aí já não satisfaz o público, porque o público quer a informação clara, objetiva, mas no nível de entendimento dos leitores. Não pode conter erros gramaticais, é de acordo com a gramática ensinada nas escolas, mas, assim, de uma forma padrão que satisfaça os leitores. Agora, o intertítulo. A notícia pode ter um intertítulo, desde que, é claro, haja uma mudança brusca do texto. O intertítulo, unido aos parágrafos e ao título, tem a finalidade de dar ao texto uma identificação jornalística mais direta. Esse intertítulo é uma frase, assim, resumida, que desperte ainda mais a atenção e que reforce a informação que você quer dar. Tá bom? Então, se você faz com esse intertítulo, o conteúdo do título chega mais próximo, não é? Do leitor a informação, assim, com mais rapidez, porque ele passa o olho, assim, rapidinho no título, e aí, já descobre, assim, já tem aquela curiosidade em ler a notícia. E o objetivo é isso, é levar a notícia para o maior número possível de leitores, não é? A estrutura de conteúdo do texto, aqui, estamos tratando do conteúdo. O texto da notícia deve ser informativo e não opinativo. Esse informativo são aqueles questionamentos essenciais do jornalismo. Você tem que escrever e ser claro com as questões. O que aconteceu, né? Que é o fato, quem são os envolvidos, que podem ser pessoas, animais, objetos. Não é preciso ser só com pessoas, tá bom? tudo que virar notícia é assunto para, é conteúdo para notícia. O quando também, que é o tempo, tem que constar, não é? Isso faz parte da informação onde que é o lugar, como é a maneira como se deu o fato e por que que é a causa. Então, essas são as questões fundamentais do jornalismo. O texto deve ser redigido do mais importante para o menos importante, dando ênfase ao leite, conforme o modelo da pirâmide invertida. Ora, então, se o jornalista, né, ele quer despertar atenção para o leitor, ele vai começar com os fatos mais importantes. Primeiro, com o título chamativo, que dê, assim, uma curiosidade para o leitor, né? Depois, ele vai informar os fatos principais no lead, tá bom? aí vem o corpo que aí ele vai escrever os detalhes, as informações complementares. Então, a pirâmide é contrária, não é? Invertida aqui, a pirâmide é invertida. Então, vem o lead que responde as questões, não é? O que, quem, quando, onde, então, ali já dá informação, assim, principal, o mais importante. Aí vem os dados secundários, que são aquelas informações complementares, aquelas informações, os detalhes, não é? E aí vem o final, que é o fechamento, não é? Fechamento. Você já disse tudo aqui no final, você só vai agora encerrar a sua informação, certo? então, veja, o lead, só reforçando aqui, tá? O lead é o primeiro parágrafo do texto e ele apresenta sucintamente o assunto, procurando fisgar o interesse do leitor e persuadi-lo a ler todo o texto. Então, o jornalista, ele tem que ser, assim, bem, além de ter a competência de escrever um fato claro, objetivo, ele tem que ser sutil, assim, em fisgar, fisgar o leitor, quer dizer, despertar atenção para o interesse do leitor, persuadir. Então, é um texto informativo, mas que tenha o maior número possível de leitores, que a informação, assim, seja passada rapidamente e de interesse do público. Por isso que os assuntos têm que despertar interesse. É tanto para o jornal, para vender o jornal, não é? Como, principalmente, para informar as pessoas. Tá bom? Aí vem o gancho, é o ponto mais importante do texto, que vai pendurar o leitor. Esse gancho são as informações, né? É o ponto mais importante do texto, que vai pendurar o leitor. Então, é nessa informação que ele vai despertar essa atenção. Veja que as pessoas, elas têm muitas obrigações a fazer. Então, essa leitura tem que ser uma leitura bem chamativa. As seis perguntas clássicas que devem ser respondidas são as seguintes. Quem, né? Que é o fato que aconteceu, que tem que despertar tudo isso, né? Interesse, né? o que que é o fato que aconteceu quando se faltar qualquer uma dessas informações, então, né? Fica a informação incompleta. Então, a pessoa vai perder o interesse de ler, não vai mais continuar, porque não diz quando, aí, então, não foi objetivo. Onde o fato aconteceu, é importante como, a maneira como o fato se deu e por quê, né? Que é a causa do fato. Então, corpo do texto. Deve-se procurar usar sujeito em todos os parágrafos a fim de que o leitor não fique procurando no parágrafo de cima quem é o que está fazendo tudo aquilo que está sendo dito no parágrafo livro. Aqui aparece uma palavra sujeito é o seguinte, você fala alguma coisa e diz o que aconteceu dessa coisa que você falou, porque nós não trabalhamos ainda o sujeito e o complemento, né? Então, são frases que eu quero dizer aqui completas. Você diz alguma coisa de alguém, tá bom? Então, isso aqui está uma informação bem à frente, alguns já estudaram, né? Sujeito predicador. Então, o que eu quis dizer aqui é uma frase completa. Deve-se procurar usar sujeito em todos os parágrafos, a fim de que o leitor não fique procurando no parágrafo de cima quem é que está fazendo tudo aquilo que está sendo dito no parágrafo livre. Ou seja, é a informação completa, é você dizer algo que aconteceu com alguém, que é o sujeito. Tá bom? A redação do texto deve ser feita na ordem direta. Então, isso aqui facilita o entendimento. Assim que você lê a ordem direta, você já entendeu você e os leitores em geral. Então, a ordem é a ideal, é sujeito, verbo e complemento. Ou seja, tudo na ordem. Tá bom? Isso facilita a fluência da informação junto ao leitor. Um exemplo assim dessa ordem direta. sujeito João fez o exercício. Olha um exemplo de uma ordem assim indireta. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ora, para entender, você tem que estudar. Essa frase está na ordem indireta. Na verdade, foram as margens plácidas que ouviram o grito do Ipiranga. como o autor colocou na ordem indireta, aí é preciso um estudo da frase para entender. Então, o ideal da notícia é que seja nessa ordem direta. Tá bom? Você diz alguma coisa e aí o complemento de quem fez ou o que aconteceu com essa pessoa. Esse tipo de texto facilita a fluência, o entendimento, a rapidez da notícia ao maior número possível de pessoas. Tá certo? O número de um a dez devem ser escritos por extenso. Por exemplo, dois mil alunos. então o dois aqui por extenso. Então, isso aí é uma maneira de escrever numeral na notícia. Tá bom? É importante que as frases de cada parágrafo sejam curtas e objetivas, não esquecendo de ligar uma frase a outra, mas que o texto do parágrafo não fique truncado. O que é o texto truncado? É você colocar duas ideias no mesmo parágrafo. Então, João foi à feira, mas, porém, contudo, todavia, aí você vai dizer alguma coisa e vai complementar. Tá bom? Então, evitar que esse texto fique truncado, são muitas informações sem explicação dessas frases. Tá bom? Então, e esse, essa ligar uma frase a outra é justamente esses elementos coesivos, né? Que você liga com mas, porém, contudo, todavia, a pontuação também, tá? Ajuda nessa ligação aí, e aí deixa o texto de fácil entendimento. Tá bom? o corpo do texto não repetir começos de parágrafo e parágrafo, pois isso torna o texto cansativo. Tá bom? É evitar essas repetições desnecessárias. Para ser objetivo, evitar essas repetições. os parágrafos têm que estar ligados entre si, existindo coesão. Esses elementos coesivos é o que eu falei, o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso liga e deixa o texto coeso. Coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, de tal forma que os parágrafos estejam entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Isso aqui entra um pouco também da coerência. Você está falando de um assunto, aí você não colocar um outro. Diferente, tá? Então, tem que estar unido à ideia e também esses elementos ligando às frases. Todas as vezes que colocar a função de alguém no texto, ela deve preceder o nome da pessoa. Foi o que eu falei, você dizer alguma coisa, João, e aí complementar, complementar. Nunca sair escrevendo sem ficar claro quem está praticando essa ação. Quando o nome for por demais conhecido do público, ele deve preceder a função dessa pessoa. Então, vamos ver. Às vezes, eu falo comerciante, eu falo o intelectual, uma função, para não ficar repetindo o nome dele, pode ser a função dessa pessoa. Corpo do texto. o texto não deve ser repetitivo, nem redundante. É evitar as repetições desnecessárias. Se já foi informado um fato, não é preciso repetir. Deve-se escrever o mínimo de palavras com o máximo de informações possíveis. Então, aquele rodeio, aquelas explicações desnecessárias. Isso deve ser evitado na notícia, porque o objetivo é informar objetivamente o fato. Os adjetivos quase sempre podem ser dispensáveis. Por quê? Porque adjetivo qualifica e não é informação pura. Então, deve ser evitado. Colocar o mínimo possível mais informações. Aqui nós temos o exemplo de uma notícia. Já lemos diversas. Vamos ler mais uma só para fechar aqui as nossas características. Estudantes analisam as águas do rio Caceribu. Cerca de 30 alunos coletaram amostras de um dos principais afluentes da Baía do Guanabara, Luana Soares. Cerca de 30 alunos da Escola Municipal Jeremias Matos em Sambaetiba, distrito de Itaboraí, participaram na tarde de ontem da segunda etapa do curso de educação ambiental do projeto Macau. Na atividade que foi promovida pelo Instituto Baía de Guanabara IBG, as crianças coletaram amostras da água do rio Caceribu, um dos principais afluentes da Baía de Guanabara para análise da qualidade ecológica. De acordo com o biólogo responsável pela ação, Perico esmoniz-brito, o grupo surpreendeu-se ao encontrar seres sensíveis à poluição nas amostras, o que prova que a água possui bom estado de conservação. Os estudantes utilizaram nas pesquisas de campo equipamentos que medem o oxigênio dissolvido na água, oxímetros, lupa de campo com aproximação de 20 vezes além de medidores de acidez, pH e condutividade elétrica da água. Na prática, os alunos passaram a conhecer de imediato o grau de poluição da água medido a partir da identificação de macroinvertebrados betônicos, ou seja, pequenos organismos aquáticos em forma de larvas, inclusive lavadeiras e insetos considerados bons indicadores de poluição hídrica, explicou o biólogo. Muito bem, aqui tem um texto com todas as características lidas, aqui acrescenta a foto e aqui a atividade foi promovida pelo Instituto Bahia de Guanabara. Nesse caso aqui, essa legenda é a função metalinguística que explica aqui a foto. Então, boa tarde e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.